Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Hoje, a gente veio fazer a cobertura do espetáculo Pai na Real. O solo de Yuri Goffman fala sobre a paternidade em todas as suas instâncias. O Igor, personagem do Yuri, fala da sua relação não só com seus filhos, mas também com seu próprio pai. E na peça ele conta as aventuras e desventuras de ser pai. Fica ligado aí que a gente vai contar um pouco mais sobre esse espetáculo e conversar com as pessoas para saber o que foi que eles acharam da estreia do Yuri Goffman nesse solo Pai na Real. Botar a roupa que eu tinha pedi, eu tinha pedi uma roupa. Pensar lá roupa nova hoje no dia da árvore. Tá querendo ser verde. Ai, meu Deus do céu. Eu tô pronto, tô me vestindo. Dá um jeito que eu tô bebendo. A gente teve essa sorte de ter crianças de diversas idades em casa, nessa fase infantil, que é a Maria Júlia, o Miguel, que tem três anos e o bebê. Então deu pra falar bastante de um espectro muito grande de crianças que podem ser filhas e, enfim, das pessoas e abarcar isso de uma vez só. Porque ela vibra que nem um exorcista. 360 graus. Foi ele inteiro! Foi essa experiência que eu vivi, de transformar esse desconforto, essa dureza, numa coisa que a gente aceita e transforma numa coisa boa. Papai, que é toda a fralda também tirou a fralda como se fosse um estribe. Cara, fiquei muito orgulhosa, né? Porque ele é um ótimo, excelente atua. E escreve, né? Ele escreve, ele faz tudo. Eu acho ele incrível. Eu falei, eu queria ser como ele quando eu cresci. Eu mesma escrever. Ele é muito corajoso, já sair fazendo monólogo. É uma coisa pra qualquer um. E foi muita surpresa sentir a mistura da alegria com a sensibilidade desse assunto tão lindo que é pai, né? Eu como não tenho mais meu pai, meu avô, eu tava assim, tipo, muito, muito tocada. E tenho dois netos. Então, assim, ele consegue atingir tudo, né? Ele atinge você como mãe, como avó. Atinge você porque você tem pai. Atinge você porque você tem filho. Atinge você porque você tem neto. Ou seja, atinge todo mundo. É lindo de morrer. Ninguém pode deixar de ver. Eu achei super emocionante. Uma peça que tocou fundo no coração da gente. Faz a gente lembrar de família. Porque família é aquilo, né? O que a gente assistiu. Apesar de eu... Eu dei muita gargalhada. Mas chorei também. Chorei agora. Porque eu sabia que ele ia chegar nessa história de pai. Que eu tava prezendo aquilo. Que ele ia... Eu fiquei prestando atenção. Vai chegar no pai dele. Como chegou e que foi emocionante. Muito verdadeiro. Olha, maravilhoso. Você não podia ficar só nesse espaço. Você tinha que ser mais divulgado. O menino tá de parabéns. O ator tá de parabéns. Filho de ator, de atriz, né? Tá de parabéns. Família Miojo. Em três anos, tava pronta. A gente até brinca um pouco falando... Gente, se a gente pegar e filmar a cena que tá acontecendo. Se a gente colocar isso no teatro. Será que vão falar que é exagero? Que é mentira? Porque, assim, são coisas inacreditáveis que acontecem dentro de casa. O Miguel também. O Miguel amou até os dois anos e três meses. Não era mais uma criança. Era um piscin de mamilo humano. Trabalhar com o Yuri, com a Rosane. Que a Rosane também eu não posso deixar de falar nela. Que ela foi cine com a mão em tudo, né? Ela que levantou o espetáculo e, assim... E quando ela me chamou, pra mim foi um presente. Tirar a cópica do bebê é tipo, sei lá, achar sinal de celular. Peraí, deixa eu ver se para de chorar. Peraí. Achei maravilhoso. Ele faz uma retrospectiva da vida da gente, da infância, do que a gente viveu. É emocionante. Você ri bastante. Você se emociona. Tem tudo. Então, mas é uma... Você revive o seu pai. A sua história é muito linda. É muito emocionante. Mexe muito com a gente isso, sabe? É uma história imperdível. Divertidíssima. É emocionante. Chorei, ri na peça, fiz de tudo um pouco. E é maravilhoso. Porque tem muito pai, tem muita mãe por aí que vai ver a peça e vai se ver nela. Ou então vai dar aquele start. Opa, preciso mais aqui, menos ali. E isso faz toda a diferença na nossa vida, né? Uma qualidade de vida melhor, cheia de amor para a nossa família, para os nossos filhos. Muito bom. Parabéns. Ai, maravilhoso. É super interessante. É uma comédia também. Muito legal. Adorei. A senhora que é enfermeira sabe bem cuidar de criança também. Ele foi um bom pai? É verdade. Eu, há 34 anos como enfermeira, sempre trabalhando com pediatria. E, é, realmente, cuidar de criança não é fácil. É, uma coisa que fica muito explícita é que o pai fica emotivo, né? É, mostra nu e cru a realidade da paternidade. Estava muito bom, muito engraçado e muito emocionante ao mesmo tempo. É, eu gostei muito do espetáculo. Eu acho que é um espetáculo que fala sobre a vida real. Então, é muito emocionante ver, ouvir os relatos. Nossa, achei, assim, demais. Misturou muitas risadas com emoções. Teve até momentos, assim, que eu me emocionei, mesmo não sendo mãe, não tendo vivido essa experiência com filhos. Mas, assim, super recomendo. Foi uma grande surpresa. Eu esperava que fosse uma comédia, só comédia, que eu nem curto tanto. Mas, foi uma surpresa. Foi uma coisa séria. Quer dizer, foi uma graça em cima de coisas sérias. Eu sou terapeuta de família, né? Olha, achei muito emocionante. É um assunto que sempre toca a gente, né? Falar sobre pai, a paternidade em si. E eu me senti muito emocionado, assim, com a forma que foi abordado o tema. Essa foi a nossa cobertura do espetáculo Pai na Real. Tá aqui o Instagram deles, pra quem quiser acompanhar por onde vai estar o espetáculo. E siga também a gente nas redes, mas, principalmente, vá ao teatro. Um beijo e até a próxima. Você deixa as crianças no colégio, tá? Um minuto! Já tá na hora de buscar. Pai dela... A namorada dele, esteticista, exagerou um pouco na colonização facial. Eu vou fazer televisão, mãe, finalmente!